Ai meu Deus 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 Nosso Deus Pobre em nós Sempre quer nos pegar no fogo O que fizemos conosco mesmo O que fizeram conosco O que a vida fez em nós As marcas que vão ficando no nosso corpo e na nossa alma Que vão deformando o nosso ser As experiências vividas Que nos fazem esquecer A tradição da igreja nos diz Que durante estes três dias Jesus desceu aos infernos Para estar com os atormentados Juntos daqueles Juntos daqueles que o negaram em vida Para triunfar soberano Sobre todos aqueles Que se entregaram ao inimigo Jesus desceu aos infernos Jesus desceu aos infernos Para provar Que nos mostra o caminho da vida eterna Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Senhor Jesus Por que ele é a nossa santa cruz Vem vencer os seus homens Nossa missão é Resgatar a vida De tantos irmãos e irmãs Vitimados pelo tráfico humano Juntos e em comunidade Poderemos libertá-los da escravidão Olha só O sepulcro está aberto Roubaram o corpo do mestre Não tem mais Por que procuro o que está entre os mortos E te dizer aos outros Que o mestre ressuscitou E brevemente estará à direita do Pai Que está no Senhor Senhor Jesus Torne o nosso coração semelhante ao Teu Apresentamos ao Senhor Ressuscitado a vida E o sonho de nossa juventude E de toda a nossa comunidade Jesus ressuscitou e não morre mais Sua ressurreição nos dá a certeza Da nossa ressurreição Celebremos com jubilo a Páscoa do nosso Senhor Aleluia! 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 Ale Obrigado.